E aí Onde eu tô? Você vai matar os caras lá Acho que dá pra meter um Loki em Será? Talvez se subir debaixo você pega os dois, que tá os dois mirando em mim aqui Foi, 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 eu tentava Dois mirando aqui, fudeu Pô, eu acho que os criados na casa puxou todo um borracharia deles É, eu sei, eles tão dando tiro de silenciar deles Matei mais um aqui, matei mais um aqui dentro, morri pro outro Boa Boa GG família